Adeus, de Noel Rosa, Ismael Silva e Francisco Alves Adeus, adeus, não há quem possa suportar O adeus é tão triste que não se resiste Ninguém jamais com um adeus pode viver em paz Foi o último, adeus, adeus, adeus Como é que vai chorar? Adeus, adeus, adeus Não há quem possa suportar Porque foste embora Por ti tudo chora Sem teu amor Essa vida não tem mais A dor foi o último Adeus, adeus, adeus Não há quem vai chorar Adeus, adeus, adeus Não há quem possa suportar O adeus é tão triste que não se resiste Ninguém jamais com um adeus pode viver Adeus, 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 adeus Adeus, 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 adeus Adeus, adeus, adeus